Olá minhas amigas e meus amigos, eu deixo sair aqui um pouquinho para fora, também é preciso fazer aqui umas caminhadas um pouco, o Arturo não quis vir agora, foi só a Alícia, a Alícia está aqui, a gente vai até ali um pouquinho, o dia sempre abriga, me mostrei da manhã, estava em coberto, mas agora o seta azul Preciso ter cuidado aqui com estes carros, não está fácil, isto é uma canada aqui, mas mamacém, antigamente gostava-se de ver passar aqui carros, mas hoje em dia, parece-se a estrada principal, o Cerro aqui vai dar o Teatro Novo E aqui, isto aqui é a paisagem que vocês gostariam de ver, que eu mostro, nos meus vídeos Vamos ver aqui um pego, está a mãozinha Olha, isto aqui é a rua que vai dar para as capelas, lá para baixo, isto aqui também é capelas, mas é só até ali, lá é São Vicente Eu fico no fim das capelas e no princípio de São Vicente A minha casa é aquela ali em cima, onde vocês veem as telhas, a minha casa é aquela ali em cima, aquela pequena casa Essa aqui da frente, esta branquinha aqui, a primeira casa branca é da minha mãe, os meus irmãos é que estão lá a morar Enfim, agora está passando tanto carro aqui, nem parece que estamos passando as devias Como é? Teve aqui uns tampos parados, mas foram 20 carros de 100, não? Dá a mãozinha a ele Olha, a minha casinha é aquela lá, vocês podem ver, aquela ali em cima, aquela pequena Dali vocês só vinha um contém Dali vocês só vinha um contém Ficou aqui Vão a ver? Aquela parte aqui, para cada janela, é a porta que eu costumo gravar E aquela ali, como eu disse, é dos meus irmãos A Alice Andrei agora aqui no poste, está ali em cima Ó O Artur vem aí, Mazarita Então, eu vim aqui finalizar esse pequenino vídeo que eu fiz De ter dado um passeio ali com os meninos Ó, o tempo estava tão solente, como vocês virem Já se está a cobrir de nuvens Já se está a cobrir de nuvens O mar está montado, ó Vamos ver Olha para baixo Está escuro Já está a começar com o vent Mostrei aí a casa Que amor Aqui é as telhas que vocês vão ver da parte da frente que a mostrei Enfim É um lugar muito calmo Bom A Alice não queria sair dali dentro daquele poste de Mazarita Estiverem brincando ali bastante tempo Eu espero que vocês tenham gostado deste pequenino vídeo que eu fiz Só para misturar mais a casa e a rua de onde eu nasci, onde eu cresci Não deixem de avaliar o vídeo Muitos beijinhos E até amanhã Tchau Tchau